Fala, Kona! Ender! Essa lá do canal, vamos lá. Alô, Ender! Simbora! Vem, vai olhar pra mim Tô precisando de falar Que outra pessoa não há Cheguei em casa um pouco mais tarde Foi só um drinque lá no bar Esperando a chuva passar O batom na minha camisa Você deixou na despedida E agora vem dizer Que eu estou mentindo Que te enganei Ah, daqui não saio Olha pra mim Vê se me entende A chuva não passa Anoiteceu Os nossos filhos não vão embora Pare comigo Me escuta Foi chuva forte Deixa eu explicar Me esperei por muito tempo Lá no bar E a chuva não passava Não tinha um telefone Por perto Não deu pra te ligar Não tem um telefone Não tem um telefone E agora vem aqui E agora vem aqui E agora vem aqui Você vai dar um telefone